Quer saber tudo o que aconteceu no programa The Masked Singer Brasil do dia 10 de abril de 2022? E qual foi o personagem ou a personagem desmascarada ou desmascarado desse domingo? Simples, fique até o final do vídeo para saber como conferir essa informação e muitas outras. Antes, convido você que não é inscrito ou inscrito no canal a já clicar no botão inscreva-se aqui embaixo. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo como esse em primeira mão e claro já deixar o seu joinha nesse vídeo para conferir mais vídeos como esse e também compartilhar com sua família e seus amigos nas redes sociais para que mais pessoas conheçam o canal. Neste domingo aconteceu mais uma edição do programa The Masked Singer Brasil 2ª temporada. E será quem foi aí o famoso ou a famosa descoberto nesse domingo? Para quem vai ser o voto? Comente aqui embaixo. Quem você acha que são os personagens desse domingo? Deixe o seu comentário. Para saber o resultado desse domingo é simples. Vou deixar aqui embaixo, bem na descrição deste vídeo, as informações sobre artistas e personagens descobertos. Então se você quiser conferir todas essas informações e também como assistir o programa completo na íntegra através da Globoplay, vou deixar o link aqui para você ir para o link oficial da Globoplay, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, as informações estão todas na descrição deste vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, fiquemos todos com Deus no seu próximo vídeo. Se Deus quiser, abraços e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!